Música 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 É pendrive, é cartão de memória, é carregador, se for ninguém ouvir da promoção, olha Carregador turba é a 10, carregador turba é a 10, é a 10 Sim, me dá oi, é viva na hora É pendrive, cartão de memória Promoção, carregador turba é a 10, carregador turba é a 10 Promoção, capinha de queda, promoção, capinha de queda É pendrive, é cartão de memória, é carregador, fone de ouvido na promoção Promoção, capinha de queda, tchau Promoção, capinha de queda, 10 reais amigo, o microfone atendo, faz chamada, se quiser deixar, você pode comer Eles são filmes, eles já não estão rolando.